Vitor Fasano vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Cláudia Ohana vai estar na nova novela do SBT, vem aí, canavial de paixões. Eu sempre aguentei calada, todos os caprichos do meu marido. Eu sim, tive um namoro de adolescente com a Débora, mas faz muito tempo. Eu tenho certeza que Débora é sua amante. Amador, você não tem vergonha? Você é um homem casado. Ninguém vai roubar amador de mim E vou te provar que a minha mulher está em casa com a minha filha e não fugindo com seu marido Eu sou Tereza, eu só quero provar o doce sabor do verdadeiro amor Dia 13, 8h30 da noite, estreia Canavial de Paixões